Sabe o que eu acabei de lembrar? A senhora me dá licença, mas eu tava procurando o Ferdinando. Mas a gente pode procurar ele junto. Vem cá, pé bonito. Deixa eu ver esse pézinho. Mostra pra titia. Mostra. Mostra esse pézinho. Dona Jô, alguém entra aqui. O que que é isso, gente? Este programa é o Vai Que Cola ou Finistampa 2? Pererão, Pererão 2, é isso? Ih, o que que é isso? O que, Agnes? Estou muito orgulhosa das comadres aqui. Desentupimos tudo. Desentupimos, consertamos. Porque nós somos o quê? Comade. Ah, não sei. Nós somos amantes de aluguel. Vocês não vão ser amantes de ninguém. Olha a pessoa que eu fico enziada. É invejosa, seca a pimenteira a olho. O grande dos infernos. Fica o quê? Você? Enziada, enziada, bonita. É bela que eu tenho. Entendi. O Marcos, deixa ela falar. Vamos falar outro assunto aqui. Tá. Você tem que falar com o Ferdinando que é pra ele não entupir mais a pia. É, com o Ferdinando e com você também, né? Porque você também entupiu a pia, tá? Não vem, não. Agora, por falar em Ferdinando, cadê ele? Ah, eu também quero saber onde é que tá o Ferdinando na Jô, porque só hoje ele conseguiu arruinar todas as minhas opções de carreira. Ferdinando e com o Ferdinando na Jô. A cenoura taluda dele e a fantasia de coelhinho tá tudo bem. Agora, eu tô curiosa. O que que tu vai fazer com essa cenoura? Nem te conto, tá? Meu bem. Ah, gente, chega, 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 chega. Peraí, ô, Ferdinando, eu quero levar um papo sério contigo. Do nada ficou irritadiço. O que que é isso? Deixa elas saírem, deixa as rachas saírem, que a gente depois resolve aqui em vocês. Olha aqui, as rachas somos nós, tá? Ai, querida, não vamos sair, não. Vamos ficar aqui, eu quero ver barraco. O que que é isso? Barraco! 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 Oi, Ferdinando, quando você mandou aquelas fotos lá, você nem pensou em mim, você sabia que você me prejudicou? Tá todo mundo falando de mim nos Whatsapp do Serol aí? E se o Sr. Flores descobrir isso, se ele ficar sabendo, eu tô enrolado, porque o Sr. Flores é muito sistemático, ele vai me demitir na hora. Só falando... Meu Deus do céu, é o Sr. Flores, gente. É o Sr. Flores? Eu não quero ouvir. Peraí. Atende, vai, quando acha, hein? Atende, menino. Peraí, peraí, peraí. Esse Sr. Flores, por acaso, é o Tenente Gabriel Flores? É, é ele mesmo, a senhora conhece a dona... Querido, se conheço! Ai, meu bem, de outros calendários! Querido, ele serviu com o Sassá, meu falecido. A gente viajou muito, sabe? E a gente brincou muito de calendários de outras décadas. Olha, eu tenho vários nudes dele aqui, quer ver? Eu quero, eu quero. Ah, então faço, no grupo. Olha, no grupo, agora tá... Um, dois e... Opa! Nossa! Com mais esse daqui não é lá do teu livro? Ei, menino, só que ele tá mais novinho, né? Gente, o Gabriel Flores, eu tenho o calendário dele todinho! Conheço! Mas posso falar? Prefiro muito mais você. Eu também! Ai, eu sou o Flores de novo, gente. Agora ele me mandou uma mensagem. Coragem! Vocês podem ouvir comigo? Coragem! Ai, Kevin, eu recebi umas fotos suas aqui, posando nu pra um calendário. Gostei, tem mais? Depois me passa que eu vou mandar pros caras lá do estúdio. Estamos fazendo um calendário novo só dos Vigia agora. Os Vigia Magia 2021. Depois passa também a sala pra gente conversar. Viu? Se deu bem, vai até ser promovido. Gente, eu não tô nem acreditando nisso aqui, não. Me deu até um alívio agora, são flores. Gente, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu não quero nunca mais falar de negócio de modelo e nem muito mesmo de negócio de foto. E essas fotos que circularam aí hoje, se vocês puderem guardar elas entre a gente, eu agradeço. Depender de mim são túmbalo. É pra gente mais ou menos, né, querido? Agora sim, se você vai mesmo encerrar a sua carreira, pelo menos tira a camisa e faz um último desfile pra plateia. Desfila! 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 Stop! Stop! Não vai haver desfile nenhum aqui antes de um profissional de verdade. Solta o som, João!